Para garantir acesso ao trabalho, o plano prevê garantia de retorno ao BCP em caso do deficiente ficar desempregado e aprendizagem profissional renumerada sem perda do benefício. Busca ativa de 50 mil beneficiários do BPC para ingresso no mercado de trabalho. Criação de centros-dia de referência da pessoa com deficiência maior de 18 anos e em situação de pobreza. Instituição de 27 unidades de assistência social e saúde.